Se você tem problema com morcegos, baratas, ratos, cupins e escorpiões, eu sou Michel Burani, especialista em controle de bragas urbanas e proprietário da empresa Desprague Controle de Bragas. Trabalhamos com material sem cheiro, antialérgico, microencapsulado. Damos qualidade, garantia e eficácia no trabalho que fazemos. Precisando de controle de bragas? Mande uma mensagem aqui que você fala diretamente comigo. Aguardo vocês!